Os Ministérios da Igualdade Racial e do Desenvolvimento e Assistência Social firmaram um acordo para criar políticas públicas voltadas à população negra, como o combate à fome e à pobreza. Esse acordo de cooperação, ele marca mesmo uma nova era, um novo governo, pessoas humanas ali à frente disso, entendendo o que é estar do outro lado, mas também marca uma busca ativa de cadastramento dessas famílias, marca também dizer que a gente está disposto a cumprir esse programa nacional, que é o que o governo federal, o presidente Lula, tem falado e tem firmado muito que não vai sossegar enquanto não tirar o Brasil, o país como um todo, desse mapa, entendendo que 70% das famílias que passam fome hoje no país são de pessoas pretas.